Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Qual o poder do storytelling no contexto da clientologia? Você que também sabe desse assunto, sabe da questão da importância e o quanto isso pode ser positivo no Story Selling? André, é muito interessante. Eu uso muito a terminologia clientologia e gastologia, que é, naturalmente, os meus novos livros. Gastologia, clientologia. O que é gastologia, Claudio Amir? A Disney chama Cliente de Guest, que é, em português, convidado. Então, imagina uma empresa que tem como filosofia chamar o seu cliente de convidado. Quem é um convidado? O convidado é alguém que você gosta. O convidado é alguém que você quer que ele saia feliz da sua casa. Você não convida qualquer um para a sua casa. O convidado é alguém especial. A Disney chama Cliente de Convidado, Guest. Por isso, Gastology, a Gastologia, é o estudo desse cliente. E Clientologia, o nome de estudo, é o estudo do cliente. Psicologia, logia, estudo da psique, da mente. Biologia, o estudo da vida. Clientologia, o estudo do cliente. Então, esse nome, o pessoal, às vezes, acha estranho. Eu não vejo nada de estranho. Eu lembro que, às vezes, brincaram comigo. Mas, às vezes, você vai chamar Clientologia. Vão confundir com aquele negócio lá da Cientologia. Eu falo, a única coisa em comum é que eu sou tão bonito quanto o Tom Cruise. Porque o Tom Cruise era o cara mais famoso da Cientologia. Pô, meu, nada a ver. O meu negócio é cliente. Nada a ver. Não tem nada de religião. É Clientologia na veia. Mas, voltando aí à sua pergunta do Storytelling, a Disney é, talvez, a empresa que mais sabe contar uma história. Ela mais sabe contar uma história. Eu, quando faço apresentações, eu uso vários vídeos, né? Onde esse Storytelling é absolutamente extraordinário. E, para você usar esse Storytelling, existe uma outra expressão também que eu uso nos livros, que é o high touch, que é o alto apelo, a alta conexão emocional que você cria entre o teu produto e o teu cliente. Então, eu uso a terminologia high tech, high touch. Alta tecnologia, high tech. As empresas precisam ter alta tecnologia, mas elas não podem se esquecer de nenhuma forma do high touch, que seria esse lado da conexão emocional com os clientes. Então, muitas empresas estão indo muito para o high tech, se esquecendo que, lá na ponta, você vai estar lidando com pessoas. Você precisa ter pessoas ali para te atender. Então, todo o processo de Storytelling tem muito a ver com esse processo de conexão emocional com o teu cliente, né? Fazer com que esse cliente entenda de uma forma mais fácil, o Storytelling faz isso através de imagens, para que ele entenda melhor o produto ou serviço que você está oferecendo. Por isso que a Disney usa muitos vídeos, a Disney usa muito de Storytelling para passar essa mensagem de como a empresa realmente é. Vou dar dois exemplos de duas empresas que têm o DNA mais o high touch, essa conexão emocional, e a outra mais high tech. Não quero dizer que esses dois exemplos, que essas empresas não se preocupem em ter os dois. high touch, high tech, ter alta tecnologia, mas com uma customização, uma humanização dentro do contexto dessa, vamos dizer assim, tecnologia. Então, olha só, pega a Disney e a Universal Studios, dois parques concorrentes de peso. Você vai, por exemplo, numa atração da Universal Studios, o high tech dos caras é absolutamente espetacular. Você não pode dizer para mim, com Harry Potter, entrar numa atração na montanha-ússia de um Harry Potter, os caras... Transformers. Pô, Transformers. Eu costumo dizer que Transformers, na minha opinião, até hoje, a Disney não tem nada que chegue naquele nível do Transformers. Sim. Então, você pega aí essas atrações, os caras são extraordinários. Então, no DNA da Universal Studios, tem um quê a mais dessa parte de alta tecnologia. Volto a repetir, porque eu gosto dos pingos nos is, porque as pessoas do outro lado saem falando, ah, mas o Prado me falou que a Universal não tem high touch. Eu não falei nada disso. Eu estou apenas dando um exemplo que ela é muito mais forte em high tech do que high touch. Sim. Agora, vamos para a Disney. A Disney tem muito mais de high touch, dessa conexão com o cliente, do que high tech. Principalmente até anos atrás. Hoje, ela já melhorou bastante, né? Atrações como Avatar, atrações como Rise of Resistance, Star Wars. Star Wars. Absolutamente fenomenais. Mas, entendeu? A Disney também precisa dos dois, high touch e high tech. Atrações de alta tecnologia, como também atrações que tenham esse envolvimento emocional. Você vai, por exemplo, numa parada da Disney, e parada, em geral, tem muito a ver com contar uma história, né? Sim. Meu, você vê o pessoal sentando ali na rua principal, Main Street USA, uma hora, duas horas antes da parada para ver a parada. Você vai para a Universal Studios, que é outro grande parque, você não pode comparar a parada da Universal Studios com a Disney. E por quê? Porque eu acabei de explicar que essas duas empresas têm um queima mais forte. Mas note, eu falei super bem da Universal com os Harry Potters. Exato. Como eu estou falando super bem de onde tem o lado forte da Disney. Então, esse storytelling, ele é fundamental. Você pega, por exemplo, uma atração da Disney, toda a fila tem uma história a ser contada. A Disney não faz uma montanha russa, um monte de ferro para as pessoas gritarem. Ela tem um storytelling. Aí você pode falar, mas o incrível Hulk da Universal Studios também tem uma história. É o Hulk, é. Mas é diferente. Eu sei o que eu estou falando. É diferente. Desde a fila, como a Disney prepara tudo, é diferente da fila, como a Universal prepara tudo. Porque na Disney, o DNA do storytelling. Então, você pega, por exemplo, a atração como Rocking Roller Coaster no Disney's Hollywood Studios. É uma montanha russa. Tá bom. Storytelling. Ok? O grupo, Aerosmith, vai ter um show. Então, você entra em toda aquela fila, tudo decorado, como você vai encontrar com a banda e tal. De repente, você chega perto da banda, a gerente, a gerente do evento, os pessoal estão atrasados, precisamos ir embora. aí o líder do grupo olha e fala, não, 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 não. Olha aí, os meus fãs estão aqui. Somos nós, estamos naquela fila. Não, 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 não. Sem eles, não tem show. Aí a mulher fala, não, mas, pô, você não está entendendo. Estamos atrasados. Se eu correr um show, sem os meus fãs, eu não vou. Aí, qual é a solução? Arrumar um carro rápido para chegar a tempo para o show. Sim. Para montanha russa. Então, note que é todo o storytelling. É esse storytelling que transforma no que você bem colocou, story selling. É uma história bem contada, é uma conexão bem montada que faz a venda ser uma consequência natural desse processo. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. o nosso conteúdo.